Oração da manhã e para todo dia 7 de junho de 2024, São Pedro, Salmo 1, prosperidade para você e seus afetos, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai Todo-Coderoso. Fique conosco até o final das orações para receber integralmente os eflúvios benéficos de nossa egrégora. Nós oramos por você, amém. Bom dia, amigas e amigos do canal Orações Espiritualistas. Chegamos a mais uma sexta-feira, esperamos que a sua semana tenha sido de grande felicidade e avanços na sua vida. Vamos iniciar nosso dia em comunhão com Deus através de uma poderosa oração, que hoje seja mais um dia em que nós daremos o nosso melhor em todas as tarefas que nos forem confiadas. Pedimos para que o seu dia seja abençoado, e que todos tenham um fim de semana cheio de alegria e bons momentos, vamos meditar em gratidão e entrega. Oremos a seguir por proteção e prosperidade. Amém. Oremos a seguir. Deixem todos os nomes nos comentários para que São Pedro abra as portas da prosperidade, da felicidade e do sucesso, e todas as demais que forem necessárias, e entreguem seus problemas a Deus nesse minuto. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que me concedes todos os dias. Oração das três chaves de São Pedro. Ó glorioso São Pedro, vosso nome era Simão, que Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de seides a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o templo da fé. Mudando o vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves dos segredos e dos poderes, no céu e na terra, dizendo-vos, o que desligares da terra, será desligado nos céus. Ó glorioso São Pedro, a primeira chave é de ferro, abre e fecha as portas da existência terrena. A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro, abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira, abres a entrada para a felicidade na terra. Com a segunda, abres a entrada do pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abres o paraíso. Ó glorioso São Pedro, fechai para mim os caminhos do mal, e abres o do bem. Desligai-me na terra para que eu esteja desligado nos céus. Com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharem diante de mim. Com vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja bem e me afaste do mal. Com vossa chave de ouro, descerrei as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido chamar-me. Ó glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouve meu apelo e atendei minhas preces. Amém. Salmo número 1 Vem ser na vida, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que no dia de hoje você e sua família se sintam perfeitamente bem, protegidos, amparados e fortalecidos em nome de Deus. Assim seja. Amém. Que você e sua família sejam protegidos durante todo o dia e noite. Amém. Obrigado por orar conosco. Mantra de sexta-feira. Eu sou forte e consigo superar qualquer desafio. Assim seja. Mantra do mês de junho. Sou uma fonte de crescimento e renovação. A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão. Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade. Assim seja. Minha vida é repleta de bênçãos, saúde, prosperidade, amor e poder, em 2024 e para sempre. Assim seja. Amém. Amém. Deus, que é todo poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja. Amém. Irmãs e irmãos, juntos em oração somos mais fortes. Reze conosco a oração da noite, hoje às 18 horas. Que o Senhor te abençoe e proteja, agora e para sempre. Amém. Nossos agradecimentos especiais, a todos que rezam conosco, e também ao apoio recebido com valeu demais, super chat e super stickers, que nos proporcionam levar cada vez mais conforto e orações às irmãs e irmãos do mundo inteiro. Que o Senhor vos abençoe, agora e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe, e aos seus entes queridos, agora e para sempre. Amém.